E eu vou utilizar dois CDs encapados, tá, gente? Aí, eu vou estar encapando um aqui com vocês. A medida do meu circo para encapar os CDs é de 22 centímetros. E vamos alinhavar toda a volta. Eu sempre gosto de mostrar essa parte aí para vocês. Para vocês não esquecerem que na hora da gente encapar o CD aí, a gente tem que passar cola nessa parte onde eu estou franzindo aí. A gente tem que passar cola para ficar um acabamento bem melhor, para o tecido ficar bem preso no nosso trabalho e ter um acabamento perfeito para o cliente não estar reclamando na hora de comprar o nosso trabalho. E não se esqueça de escrever no canal, de deixar o seu like, o seu comentário. Para essa parte aqui, eu vou usar dois tecidos com a medida de 35 por 7 centímetros. Essa parte eu vou fazer do jeito que a gente faz um viés. Eu vou colar essas duas partes aí, como se eu estivesse fazendo uma bainha em cada lado. Peguei aqui o bordado inglês que tem a largura de 2 centímetros e meio para a gente colar aí, para dar um detalhe a mais no nosso trabalho. Aí em cima dessa bainha que nós fizemos. Agora nós vamos passar a cola aí, em todos esses lugares aí, e vamos vir com essa outro lado da bainha e colar em cima do bordado aí, na mesma direção que a bainha do outro lado. Vamos precisar de duas partes iguais. Peguei aqui vários círculos na medida de 11 centímetros para a gente estar fazendo as pétalas da nossa flor. Eu vou dobrar uma, duas vezes, e eu vou colocar em volta de todo o CD essas pétalas. O total de pétalas que eu usei para dar a volta no CD foram o total de 12 pétalas. Tem que ir ajeitando aí o franzido para ficar mais ou menos iguais o franzido de cada pétala para ficar um trabalho bem feitinho, tá? Eu vou ir colando essas pétalas aí no CD e essa parte do alinhavo, tá? Não esqueça, a parte do alinhavo vai ficar dentro do CD, tá? Porque ele não pode ficar aparecendo por baixo e nem por cima esse alinhavo. Vou colar o CD aí em cima para fazer o acabamento. Mas não esqueça, gente, de colocar um pedaço de fita para poder pendurar o nosso trabalho, porque eu esqueci de colocar, tá? Como vocês podem ver aí, ó, não ficou aparecendo nenhum pedaço de linha do nosso alinhavo. O CD, ele tem que cobrir essa parte do alinhavo. Para a primeira camada da nossa flor, eu cortei círculos com a medida de 11 centímetros. E vou dobrar uma, duas vezes e vamos fazer uma corrente de pétalas também. A nossa quantidade de pétalas foram 12 pétalas. E sele todas, tá, gente? Porque eu usei o material, o tecido de cetim. Então, é bom a gente selar todas essas partes, tá bom? Vamos colar essas pétalas intercalando com as folhas, tá? E não esqueça de colocar a parte do alinhavo para dentro do CD para ficar um acabamento perfeito. Para a próxima camada de pétalas, eu cortei círculos na medida de 9 centímetros e vamos fazer da mesma forma. Dobrar uma, duas vezes e vamos alinhavar. A minha corrente de pétalas ficou com um total de 9 pétalas. Fui passando cola aí nessa parte verde e colando as pétalas. E depois, eu fui colando aí essa parte do alinhavo, as pétalas para não dar para ver esse acabamento aí do alinhavo. Vou colocar mais uma camada de pétalas com círculos de 9 centímetros. Essa camada de pétalas ficou com 7 pétalas. Agora, vamos colar o nosso girassol. A próxima camada de pétalas vai ser com círculos de 7 centímetros. A quantidade de pétalas foram 7 pétalas. Vou reservar essas pétalas para a gente estar fazendo o nosso miolo agora. Peguei esses restinhos de manta de estrais que sobram dos nossos trabalhos e vou tirar pedrinha por pedrinha e eu vou estar abrindo os ganchinhos dela para a gente estar furando aí no tecido e encaixando essas pedrinhas. Porque essas pedrinhas é muito bom a gente colocar nos nossos trabalhos, gente. Que ela valoriza mais o nosso trabalho e a gente pode vender mais caro o nosso trabalho. Essas pedrinhas, elas têm um brilho maravilhoso, especial, gente. E acaba ficando um trabalho mais chique. Aí é só você fazer a marcação aí do meio do tecido para saber onde a gente vai começar a colocar essas pedrinhas. Esses ganchinhos, essas pedrinhas vocês podem estar abrindo com o auxílio da agulha, tá? E dá certinho. O nosso círculo do miolo tem a medida de 7 centímetros e agora é só levar e colocar o enchimento. Agora vamos colar esse miolo nessas tétalas. Como vocês podem ver, gente, o miolo não consegui fazer o miolo encaixar aí. Então, eu vou ter que fazer outra corrente de pétalas para poder encaixar aí. Se você quiser, você pode também estar fazendo o miolo maior, né? Mas eu achei melhor fazer essa outra camada de pétalas aí com a mesma medida o círculo de 7 centímetros e foram 7 pétalas, tá bom? Agora podemos colar o nosso miolo. Peguei o cano de PVC com a medida de 32 centímetros e vou encapar ele com a fita de cetim de largura de 4 centímetros, mas você pode estar encapando com o tecido também. Vou fazer a medida aqui do cano de PVC para a gente estar colando aqui essas partes certinho. Dos dois lados eu vou fazer a mesma coisa. Tchau. 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 Vou fazer o acabamento dos dois lados do cano. eu vou estar fazendo um fuchico para colocar tem mais ou menos dois e meio a abertura aí desse cano centímetros. Então eu cortei a medida do círculo de 6 centímetros. Vou fazer um fuchico para os dois lados. São dois círculos de 6 centímetros. Vamos alinhar e fazer um fuchico e fazer um fuchico. Coloquei a manta de strass para fazer o acabamento. Como eu disse para vocês eu esqueci de colocar aí o lugar de pendurar na parede o nosso trabalho. Então eu vou estar colocando aí agora. O certo é colocar entre os dois CDs, tá gente? mas como eu esqueci eu vou colocar aí agora. Aí você pode estar colocando para o acabamento um fuchico. Eu coloquei uma florzinha de EVA mas você pode estar colocando um fuchico aí. Tá bom? E esse foi o resultado do nosso trabalhinho de hoje. Você pode estar usando como porco papel higiênico também. Me veio isso à mente. e fica lindo também no nosso banheiro como porco papel higiênico. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau.